Como era a rotina de oração de Jesus Cristo? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E como homem, Jesus Cristo sofreu as angústias naturais da vida, os desabores que nós enfrentamos durante a trajetória da linha do tempo da nossa vida. Por quantas coisas que nós passamos, a vida não é feita só de alegrias, mas também de momentos difíceis, de tristezas, de perdas, de lutas, muitas vezes de derrota. Novado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele também enfrentou isso, essas dificuldades. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, está escrito O qual, quem? Jesus Cristo, nos dias da sua carne, o que quer dizer isso? Em carne, como homem, ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Louvado seja Deus. Veja só, Hebreus, ele relata que Jesus Cristo, ele orava. Enquanto ele foi como homem aqui na terra, sofrendo as angústias que nós sofremos, ele orou. E nas suas orações, muitas vezes ele clamou com alta voz, porque às vezes nós temos que orar assim, né? A nossa necessidade, o nosso pedido de socorro, é como aquela pessoa que está numa situação de desespero, e ela ergue a sua voz ao céu, pedindo-o por ajuda. E ali Jesus clamou e chorou, e suas lágrimas foram derramadas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele confiava que Deus o podia livrar. Louvado seja Deus da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que esse é o plano do Senhor para Jesus Cristo. Ele ir ao Calvário, mas também depois dali ele seria ressuscitado. Nós vamos ver neste estudo que nós estamos fazendo sobre oração, que oração não é fingir, falar com Deus o que você não está sentindo, mas é abrir o seu coração e dizer com ele, Senhor, estou com medo. Está com medo de quê? Estou com medo da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se tivermos de enfrentar a morte, Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Esta era a oração de Jesus. A oração não é orar, 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 até que Deus atenda ao meu pedido. Muitas vezes a oração é eu orar, 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 até que eu seja convencido da vontade de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.